Esse é o pessoal também na minha frente, acho que o personagem deve estar na sexta, eu acho. Tá na sétima temporada. Tá assistindo? Uhum, o Shigaraki acabou de deitar a Star. Hum, eu vi, viu? Eu vi o mid lá, hein? Tirou um pau e bateu na cara dele. A PF tá atrás de quem vê anime. Ah, assista a Crunchyroll, tá de estar safe. Ah, não, tá de boa. Você é burguês, safado, que paga Crunchyroll. Eu pago pra ver anime. Uhum. Hoje, hoje começa, hein? Hoje começa o outro aí. Essa temporada tá de boa, nem tô hypado pra assistir ela não, mas essa é uma temporada de transmissão. Essa de agora o treinamento de Hashira vai ser bem minha boca, eles vão até esticar ela. Boa, boa. Mesmo depois do treinamento de Hashira, aí o bicho vai pegar. Aí o Castelli infinito, aí o bagulho é rápido. Ah, diga, Messi. E você atualizou a Crunchyroll agora pra colocar a tela do estilo Netflix? Colocou. Atualizou. Colocou, já? Colocou, hein? Eu falei pra Abicó. Abicó ficava estuprando a minha conta, fazendo bagunça, suruba na minha conta. Abicó, você aparece esse perfil de zona assim, por favor. Só porque eu assisti o One Piece na conta dele, velho. Cara, meu deus. Isso é parceiro. É, eu não, cara. Viu One Piece. Tá doido, Abicó? Ah, o cara ficava vendo o anime de pirata que estica, mano. Vai tomar no cu. Pirata que estica. Pirata que estica. Tem gente por causa do golo. Tem um pouquinho de decência aqui. Pirata que estica. Cara, viu meu episódio do pirata que estica, mano. Vai se foder. Muito bom, mano. Não arrependo. ARC One foi delicioso. Só uma temporada do One Piece demora 18 anos pra ser finalizada. Moço, sem contar... Eu sei lá no YouTube procurar resumo One Piece. Cinco minutos tinha resumo. Ele fez os filmes. Ele estica, apanha na cara, estica de novo. O protagonismo salva ele. Ele estica de novo, apanha na cara. Não, mas ele não apanha tanto assim não. O Zorro tá lá pra proteger ele. Vem cá, galera. Vem cá, galera. Vem cá, galera. Volta aqui. O Zorro tá lá. O Zorro não deixou isso acontecer de jeito nenhum. Aí tem a F-MOS. Estica o F-MOS. Vou bater no Z. Vem cá, galera. 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 Aqui, Pachola. Valeu pelo presente, viu? Aqui. A skin que se me deu aqui. Ah, caiu. Mentira, velho. Eu tinha tirado a batata. Tem poder? Lá. Lá. Ah, xí, brigou um bó. Tem cara em cima, tem cara em cima. Cuidado mesmo. Todo fã de One Piece é igual petista. Eu defendo tudo. Eu imposto. Defendo tudo. Embaixo, embaixo, clã. Lá onde a gente tava. Tá tirado. Nossa. Vai, meu parceiro. Vai, meu vô. Pula aí, perereca. Cadê isso? Eu quero. Eu gosto dessa aí. É. É aqui. É aqui. Os caras tão se divertindo aí. Cadê? 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 Eu tava vendo. Os caras tão postos corte, né? Eu tava vendo aqui os outros enfrentando uma girafa, velho. Vai tomar no cu. Morri. O bicho é uma girafa. Vai se foder. O bicho lá do One Piece lá. O cara é uma girafa. Ai, ai, ai. Você tirou o seu pescoço. Eu sou uma girafa. Não, o bom o cara virou uma Beyblade, meia hora rodando, solta um poder do tamanho da semana. Os ouro só tirando um cochilão. Ele só levanta. Tipo, quem que tá atrapalhando o meu sono aqui, filha da puta? Foi lindo a cena. O cara gosta de botar os ouro como um super badass. Tipo, você? É tipo o mestre da vida real, sabe? Todo mundo fica pagando pó porque o cara é foda. A tempesta. Hernani. Oi. Mas o que foi que você engasgou aqui, gente? Você tá preparado? Preparado. Para. Pagar mais imposto? Do que aqui agora? Ah, o DPWatt. O DPWatt vai voltar a pagar, bebê. Imediatamente eu faço o L. Passa, passa, passa. Eu não voltei a ele, não. O Robicol, volta o Robicol aí, esquerdista. O Robicol foi. Caraca. Olha, tem cara de um posto. Eu não sei. Mas você fez isso. Passa imediatamente a letra. Perra aí. Olha, tem cara de um posto. Espera aí. Ele fez isso. Ué, pra trás, pra trás, pra trás Tá pra trás, Abibão Pra cá, ó Eles entraram no túnel, clã Ó Isso é uma música antiga, hein É, pra trás, pra trás É, pra trás, pra trás Vai, ô, apressado Pra cá, ó Enjoo, lembra Para, ô, enjoo Ó, ó, o maluco tá aqui Tá faltando um aqui, cadê? Tá faltando alguém aqui Eu Vem, 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 vem Eu vim pegar o negócio de meteorologia aqui Alguém aqui Tá vindo aí, ó Tá vindo aí, ó Tá vindo aí Tá vindo aí Tem que colar aqui Tem que colar aqui Não tô com medo Aquilo aqui, na minha frente Aqui, ó Vazou, será? Pois é Ah, aquilo aqui Olha lá E lá, ó Caraca Treta lá Treta lá Treta lá rolando, clã Alguém quer sniper roxo Alguém quer sniper roxo Alguém quer sniper roxo Eu, eu, eu tô com a dourada Vai ficar com esse aí, paixão Olha o outro aqui Esse outro é uma bosta Na moita Na moita, na moita Cuidado aí, tem muita gente aí Ó, tem um monte de gente cercando vocês, irmão Opa Aqui na moita, clã Caiu um Nossa, tanto de cara aí Boa Aqui, aqui é o outro, só frente Passou aqui Tá aqui, tá aqui Peraí, peraí Tô ruim, tô ruim Tira ali, ó Boa Boa Cadê o outro? Tem mais um, cadê mais um? Tem... Tem um cão de voando de asa Caiu Tornou ele Boa Nunca vi esse raio prestar igual agora Tá claro, tá vendo Na mão do verdadeiro Donald Dois aqui, mocadinho, ó Tão as costas ali Pô, galera Vem cá, dá apoio Pô, mas você vai na frente, ó Que, pô? Não, cabelo mesmo Esse aqui tá ruim Não, ele tava escondido de trás da escada Esse cara tá escondido aqui, rap Tá um penão Ele tava de trás da escada Costa, 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 costa Matou, matou Ele tava de trás da escada, os filhos da puta Ó lá, lá na frente lá, gente, ó Cuidado lá, ó Nossa, velho O bote na minha frente atrapalhando Ainda não De onde eu marquei tem gente Pô, gente Não precisa botar meu HP Não precisa botar meu HP Morreu todo mundo? Ou só eu? Só eu. Só você. Pega minha sniper dourada aí pra mim, mano. Aí, 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 aí! Boa! Entrou... Agora entrou o tiro mesmo. Não disse que eu puli o parriba um pouquinho ainda. Aham. Mas depois que puxou ela deu uma... Vou lá levantar o C. Morreu. Boa, boa. Tiro na boca. Só resgata a minha... minha sniper, por favor. Caraca! O telefone tá chamando, não? Pera aí, é a Viva aqui me ligando. Fernand, tem um carro aqui. Se quiser pegar ele e voltar lá, ó, de rapidão. Gás ou gás dá, não. Ah, beleza. Valeu, valeu. O que é esse que caiu em cima aí? Eu. Uma biscate? Uma biscate? Isso aqui, ó. Aqui, ó. Tem uma R aqui, ó. Tem uma R virgem. Pegaram ela. Pegaram aí, ó. Ué, tem duas então, mano. Deixaram ali no chão. Deixaram ali no chão, eu peguei. Tem mais uma então. Aqui não é sua, não? Não. Alguém droppou uma dorada pra mim. Eu não fui. É. É. É minha, né? Eu deixei no chão pra pegar shield, mas tá safe. Nooooss, cara. Olha o tanto de lalau que tem aqui, cara. Aqui, maluco. Quer não? Eu vou pegar, eu vou levar as duas então. Vai, combo as duas. Um tiro no outro, depois do cabaço você atira com a outra. E, ó, pachala. É isso aqui. Aqui, ó. E, ó. Ó, Deus tocou no coração do cidadão e resolveu devolver. Viu que o crime não compensa. Aqui eu preciso de duas. Brasil compensa. Ah, Brasil, né? É prostituta do mundo. Em qualquer lugar do mundo o cara pensa, porra, se eu ficar dez anos preso eu vou perder minha vida. Não vou viver nada. No brasil o cara pensa, porra, se eu ficar dez anos preso depois eu saio e sigo o tape. Tem até auxílio mesmo. Ia ficar recebendo auxílio pra ficar bem boa. Ah, me mata. Me mata, me mata. Me mata, me mata. Tem o TV, tem tudo na cadeia, tem tudo de bom, do melhor. E eu sou vítima. Se tiver curso superior então ele tá feito, né? Não, agora não tem mais não. Não, mas aí cê... Não, mas aí cê... Ah, não, mas aí cê pediu muito, né? Bandido com curso superior, cê já... Aí, aí, aí... Bandido com curso superior é só em Brasília. Mas aí não tem nenhum médio completo? É só primário? Se tiver, né, pajola? Em Brasília é pré-requisito pra ser bandido lá e sendo superior em direito, aí cê... Ah, mano... É igual meme que eu vi todo carioca que eu tinha nascido na cadeia e comprovar que podia sair de lá. Peraí, cês vão cada um pra um cão, galera. Um bagunço por aí, não. Põe pro lado do Messi aqui. Indo atrás dele. Sobe o morro, jovem. Entrei, pô. Sobe o morro, sobe o morro, jovem. Ah, tô meio dano de queda, mano. Já agradeceram hoje por não ser paulista? Eu agradeço todo dia por não ter nascido em São Paulo. É, sem máquina. Prefiro não comentar. São cinco squads vivos, hein? Opa! E não são todos completos, não são todos completos. Tem 13 pessoas... E na beira da piscina dançando. Ó! Ó a treta nas costas aqui, galera, ó! Peraí, peraí, eu subi, eu subi, calma. Cês não deixam de recuperar? Lutear? Caramba! Lutear porque não garante da porrada. Ah, tu morre toda hora aí, cai toda hora e tá reclamando. Olha isso! O cara dá ácido! Não dá não, véi. O cara tá muito ácido, galera. Eu fui te socorrer aquela hora. Só tem sniper roxo aqui, ó. Derrubei um. Peraí. Tá chegando. Ó, não dá, o cara beija todo mundo, né? 120 da menininha no boa. Não sei nem o que cês tão falando. Mais 120, tá ruim. Derrubei uma. Tô! Tô matando tudo aí, ô Lazarento? Deixa a gente matar um pouquinho, hein? Tem que ser, né? Ó, matou o Wolverine. Cabo, não vai ter o Wolverine mais uma coisa, o Deadpool. Não, não foi isso. Tô esperando esse filme. Não estrangeiro. Costa! É nós quatro e dois solo. Rabicó, é de brilhar. Pintcher, 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 Pintcher! É dia de brilhar, Rabicó! Nós quatro e dois solos. Mota na garupa aqui, Rabicó. Mota na garupa aqui. Vem cá, vadia. Vamos caçar o cara. Que homem amacado, véi. Vamos dar essa asa aí, que eu já vi que se eu depender de... Tem uma moitinha ali, ó. Para ali, ó. Vamos procurar nós dois ali. Isso. É ali mesmo. Eica, potei. Não, eu vou de aperto. Isso é muito perigoso, véi. Na moral. É, sua vida é louca. Eu sou paulista. Não, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, parada. Vem cá, bora, 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 bora. Peraí, não fica a moto. Buzina, buzina. Não, eu tô cortando giro, até fundi o motor. Buzina. Não tem como, enquanto a parada não tem como buzinar. Buzina. Como é que tá? Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Ô, maia e gasolina, sossega. Ô, piste dela, né? Dá licença como é que a barra não ficou? Olha a cena, mano, dos dois parados lá embaixo. Entendeu, pachola? Só vem, Arnald. Acabou sendo tanque ali, Arnald. Não, não tem dólar. É, a cega tá dirigindo, dirige minhoca do mundo ainda. A menina é cega, hein? A menina é cega. É cega, fi. Acho os caras aí que não é lá atrás, hein? Aqui, ó. Só são dois, mano. Pois é, ué. O solo? Ó. Quem pegou? Ah, foi o Juberade. Ah, fui eu. Pegou o portal. Isso é muito perigoso. Vou dar uma chance aqui pro cachorro. Esse cara tá muito mocado, véi. Tá. Tá, não. Estão. Olha, Lufio. Os caras vão ficar super mocados. Só se tiver cartão pra trazer os parceiros. Deve estar lá no casarão, hein? Deve estar me cunindo no lugar. Esse aqui é cego? Ah, não falar nada, não, viu? Eu vou ficar com mais débil. O Moças tá muito mocado. Ó, ó. Tá sendo que os guardia... Viu, viu, viu. Os verdadeiros heróis da pátria. Vou achar ele pra vocês, quer ver? Vem, vamos lá pro casarão mesmo Onde eu tô aqui, cara? Eu tô aqui ali embaixo Vem pra cá, ó Vem pra cá, vem pra cá Ele vai tá torrando gasolina aqui Também Vou trincar o cabeçoto da CB300 aqui e volto Tô torrando tudo em tudo aqui Achei, achei, achei Ah, chegando Aqui, 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 ó Aqui, ó De carro aqui embaixo, ó Vou topar ele aqui, ó Deixa eu ver, deixa eu ver Não, não tô vendo não Tô um NPC doido aqui Doido Ah, tô vendo no carro, no carro, no carro aqui, ó Olha, tá de coisa Nossa, trouxa, atropelei você ainda Não, deixa o robicó, deixa o robicó Ah, mais um, mais um, só mais Deixei, deixei, falta só um Agora é o pincher Aqui, outro tá pra cá, aqui, ó Ele tava, eu escutei Andando aqui atrás O robicó Cadê ele? Ah, tá aqui Vem, rapicó Pega a corrente lá Mata de corrente, rapicó Brabo Cara, eu tava por aqui Não decolou, não? Ó, pra baixo não Pô, esse cara sumiu, mano Sumiu mesmo Aqui vai aparecer Relaxa, relaxa Pega a corrente, rapicó Dá uma correntada na olhada Imagina Pachola mata não Pachola Olha lá, olha lá, olha lá Lá, olha lá, olha no mestre lá Pachola? Eu vou deixar ele me deitar Vem, Pachola Ô, me... Ô, robicó Ah, é bote, cara É bote? É bote, olha aqui pra você ver Ninguém atira, ninguém atira Tá, não, vou tirar não Olha o jeito de eu jogar Olha o jeito de eu jogar Sério? O último cara é um bote? É bote, fica aí pra vocês ver jogar Ah, não, vem cá, Pint Não, 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 não Vai todo mundo ficar dançando ali Relaxa Vai aqui Não, 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 robicó Ah, não, mano É bote, velho Aí pra você ver É blapfayer não Aqui, olha lá, que paia Robicó Chama a corrente nela, robicó Gostei matar o robicó ainda Deixa ele descarregar as armas dele Deixa ele ficar sem munição Vai ficar aqui, olha aí Não vai não, aí pra você ver Ó Robicó Tô jogando mal do cérebro 100% do cérebro dele É todo de honra matar o bote Olha, 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 olha Que ruim, mano Que ruim que eu vivi Ó, que eu matei Meu descanso não funcionou, mãe Ai, meu Deus do céu Squad aqui é só doença Ele tava lá no casarão Ele tava debaixo Dentro da tempestade Andando em mim Aí eu coisou Fale assim Eu fiquei do lado Ele errou 15 tiros O era o robicó Do squad Do último squad Tava lá, né Valeu, galera Bora Tchau, tchau Tchau Tchau